Marta gastou 30% de 3 quintos de 500. Quanto Marta gastou? E aí, conseguem resolver esse tipo de questão sozinhos? Vou dar 10 segundos aí na tela para vocês tentarem resolver. Pausem o vídeo, tentem resolver sozinhos. Depois me contem nos comentários como vocês resolveram, que eu vou mostrar minha solução passo a passo. Vamos lá? E aí, pessoal, conseguiram resolver? Bom, vamos para a solução. Marta gastou 30% de 3 quintos de 500. Temos algumas formas diferentes para resolver isso aqui. Vou resolver da seguinte forma. Primeiro, vou calcular 3 quintos de 500. Aqui, 3 quintos de... as preposições de, do e da na matemática é a multiplicação. Então, 3 quintos de vezes 500. Beleza? Podemos indicar aqui, ó, dividir 500 por 5. Por quê? Porque 3 vezes 500 dividido por 5 é a mesma coisa disso aqui, ó. 3 vezes 500 dividido por 5. Fica mais fácil a gente dividir aqui, ó. 500 dividido por 5 é igual a 100. Então, ficou 3 vezes 100. que é igual a 300. Beleza? 3 quintos de 500 é igual a 300. Se Marta gastou 30% disso aqui, ó, ela gastou 30%. 30% é uma razão centesimal, 30 sobre 100, de 300. É, ó. 30% de 3 quintos de 500. Simplificando esse zero aqui com esse e esse zero aqui com esse, ficou o seguinte, ó. 30 dividido por 1 é igual a 30. 30 vezes 3, 90. Ou seja, Marta gastou 90 reais. Quem marcou a letra A gabaritou a questão. Essa é uma forma de resolver. Como vocês resolveram? Resolveram de uma forma diferente? Me conta aí nos comentários. Fala, meus queridos. Tudo bom com vocês? Gente, olha só. Ouvindo um super pedido de vocês que vão lá no meu Facebook, no meu Instagram. Professor, pelo amor de Deus, eu tenho dificuldade em matemática. Então, preste atenção. Eu criei um curso completo para você que quer estudar desde o básico da matemática e chegar à aprovação na sua prova. Não importa se é no concurso, vestibular, Enem, até mesmo na escola. Esse curso é para você que tem dificuldade em matemática e quer aprender. Você quer aprender matemática de uma vez por todas? Pois é. Então, clique no botão Saiba Mais que está aparecendo em algum lugar aqui na tela. Faça sua matrícula, estude tudo o que você precisa de matemática para sair de um nível básico e chegar à aprovação na sua prova. Ah, professor, eu tenho um bom conhecimento em matemática. Esse curso funciona para mim também? Funciona sim. Se você quiser aprimorar os seus conhecimentos em matemática, você também pode fazer inscrição. Combinado? Então, clique no botão Saiba Mais que está aparecendo em algum lugar aqui na tela e eu te encontro na próxima aula. Um grande abraço do professor Robson. Te aguardo lá, hein? Bom, chegamos ao final de mais uma explicação. Se você gostou, deixa aquele like no vídeo para ajudar o canal do professor Robson. Você que ainda não se inscreveu no canal ou quero te convidar a se inscrever, não esqueça de compartilhar nas redes sociais com os amigos de vocês. Valeu? Um grande abraço do professor Robson. Espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.